Sim, bem aqui deitado, joguei morteiro nele, aqui ó, joguei morteiro lá Por meu Deus do céu, mas tô enxergando muito, depois daquela cirurgia que eu fiz nos olhos, meu amigo Enxergo muito Essa vai, essa vai Peraí, peraí Tu é fora do campo Olha aqui, eu te conto, essa é a pior que eu comendo, eu vou namorar, amor É